Olá pessoal, tudo bem? Aqui o Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou te dar uma dica bem importante para você que vai fazer o concurso da Escola Preparatória de Cadeiros do Exército. Então seja muito bem-vindo aqui ao canal. Nessa série de vídeos durante a semana eu estou te dando algumas dicas práticas para você que vai fazer o concurso da SPSEX e nesse vídeo eu quero te falar o seguinte, muito cuidado com o horário que você está indo dormir essa semana, porque a sua prova é a tarde, a prova da SPSEX é a tarde, tanto no sábado quanto no domingo. Não é o caso você ficar perdendo noite de sono, varando a madrugada, estudando, nessa semana que antecede a prova, porque o seu relógio biológico vai ficar um pouco alterado. Então eu indico que você durma o mais cedo possível, acorde pela manhã e estude, faça suas revisões se possível no período da tarde, durante essa semana, porque a sua prova vai ser à tarde também. Então esse é um bizu que eu já dei para os nossos alunos, do nosso curso, inclusive se você não é aluno e quer se tornar aluno do Elite 1000 2020 para se preparar melhor para a SPSEX, eu vou deixar aqui o link na descrição para você já reservar a sua vaga. Nosso curso vai ser lançado agora dia 29 de setembro. Então cuidado para que você não altere o seu relógio biológico e aí você vai fazer a prova, você vai estar com sono. Eu estou te dando outras dicas aqui durante a semana também para que você possa fazer uma boa prova, tá bom? Então muito cuidado para não alterar o seu relógio biológico. Durma cedo, se alimente bem, tente não fazer nada muito exaustivo, se você pratica atividade física, não faça nada muito exaustivo, tá? Em hipótese alguma, perca a noite de sono em festa, faça a ingestão de bebida alcoólica, em hipótese alguma, isso só vai te prejudicar, de repente uma noite de sono em uma dormida vai fazer você perder todo o papiro de um ano, tá? Então fique tranquilo que vai dar tudo certo. Se você quer participar da nossa comunidade no Sparkle 100% gratuito, também vou deixar aqui na descrição um link para você, beleza? Fera missão, vai dar tudo certo, eu acredito em você. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho